E hoje eu vou jogar esse joguinho aqui de pokémon que eu achei E se ele não carregar agora eu já vou carregar Vamos continuar Agora eu vou dar aquele parolzinho No entanto a energia de acara apresentou-se e invadiu o corpo de pokémon Pokémons foram alterados e adormeceram Milhares de anos se passaram, pokémons acordaram novamente E as pessoas mais uma vez começaram a luta pela energia acara Só vou separar a luz e salvar o escra Fala galera, tudo bem? Eu já estou aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos jogar Eu falei né, pokémon era um joguinho aqui que eu achei Eu já falei né, um pouquinho e vamos jogar Para mim está parecendo ser bem legal A origem do jogo, tudo para mim está parecendo ser legal Desde que eu baixei um joguinho Nossa Minha da isca, amei Meu, 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 meu Só vou te dar uma introdução do início Se eu sinto pokémon, você pode obter pokémons aqui Aqui está uma pokébola iscra Pokébola de iscra Isso é uma pokébola de iscra? Eu achei que isso aqui era uma pokébola normal Por favor, é o Pikachu Se obteve um Charmander Nós vamos jogarmos para obter pokémon de 3 a 5 Batalha, toque no botão para escolher Eu não desejo aí Explorar Floresta críptica Eu vou batalhar Ih, é uma Flare e uma Lifal Já ganhei Primeiro eu acho que é a Flare Então Charmander nível 1 E Escorto nível 1 O líder vai ser o Escorto Porque eu acho que primeiro é a Flare Que ele vai dançar Então galera Esse é meu primeiro pokémon Minha habilidade primeiro Então eu escolho um alvo Ah tá, é junto Tô botando aqui Então tá legal Lança chama Ah, mata os dois Experimente você mesmo Vitória A May tá me ajudando É não é uma Eve, não é uma Flare Etiqueta pokémon Só minha etiqueta pokémon Bolsa Uma Charmander ali Que fofo Poketag Espera Shhh Depois que eu termine o meu vídeo O status ao melhorar O nível das suas etiquetas Aumentar Galera, falem se vocês querem que eu Jogue um pouco em off Pelo segundo estágio da floresta Não, eu vou completar mesmo Howlet e Flareon Outro que eu vou me dar muito bem A May me deu um Blaziken Eu de repente lanço um Blaziken Pra mim Oh my god O Blaziken não vai nem ter graça Eu sou o Blaziken Galera Shhh 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 Mitaj Ah Mitaj Como é Mitajinzinha 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 Eu ganhei meu Spinarak Que é um pokémon que eu não gosto Não, esse aqui é meu pokémon Gengar Eu vou jogar fora o Gengar Galera Que fofo Não, Charmander Não, Charmander Não, Charmander Não, Charmander Tchau Spinarak Foi bom te conhecer Foi bom conhecer você, Spinarak Eu matei, Spinarak Ela me deu uma Grit Ball Caraca, menina Ganhei mesmo um Pokémon Que foi Um Graninja É especialista Olha o que ela faz Um baile funk Charmander, acaba com tudo Na próxima escuta que vai acabar com tudo Charmander tá poder seis Ele é o líder da equipe Ele é o líder Não Não Diglett, Diglett, Diglett Não Brubassauro 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 Parabéns Pelo menos você deu um ataque Mas morreu de qualquer jeito Ganhei Aê, ganhei um Pokébola Aê, ganhei um Pokébola Vou embora Chicorita Chicorita É a Chicorita É a Chicorita É a Chicorita Oh my God Eu vou ganhar um Pokébola Galera Eu vou ganhar a canaia amanhã E aí Meio Evento Vamos ver o evento Galera Já tiro esse negócio De carregando aqui Pra mim não é confiável Sério galera Eu não acho muito confiável Só posso comprar O Mewtwo É muito sacanagem Tipo, a pessoa que gasta De jogo Qual é o seu primeiro pokémon, cara? Ah, o meu foi o Aí ele pergunta E o seu? Ah, o meu foi Mewtwo Ah, o meu foi Galera Tô procurando um negócio Mas eu não vou achar nunca Mas, 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 mas Mas, 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 mas Eu posso comprar Pra, 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 pra Um desde aqui Agora eu coloco Vou passar um daqui Esse escorto Você é você Ah, o pokémon da meia Ela não prestou agora Dois? Vamos, meu queixei de dois Ah, ah Meu Deus Retou na matata Mori Mori We the winner Noctow Digou Ah, eu não quero isso Não quero pokémon Olha個人 Ah, o pokémon A minha partida Não ficou de qualquer jeito Né? Não meia Pode ter tempo Olha, que meiam Que –le –meio Olha, meia Aqui Tem tanta Tá, mas galera, o vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o seu like Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Hoje mesmo eu vou gravar mais um vídeo Tchau